Fala, pessoal! Bem-vindo a mais um Expresso do Vila. Hoje a gente vai falar de muitas novidades, cripto, muitas novidades. Cardaninho, Charlinho apareceu! Pessoal, como sempre, adiando alguma coisa. Vou mostrar para vocês, mostrar a situação no mercado atual, perspectivas futuras, muitas outras notícias, ataliações altcoins, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar a tela já. Deixa eu começar aqui. Pronto. Para quem é novo, quem é novo, se inscreve no canal, toca no sininho, todas as notificações. Se inscrever, sininho, todas as notificações, deixando aquele like aí. Também, se possível, me siga no Twitter, no Instagram, no Telegram, todos esses links aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, no YouTube. Deixa eu mudar de lugar aqui, pessoal. Deixa eu... Opa, agora sim, agora sim. Agora tudo veio direitinho, né? Bom, a gente vê no 4360, o mercado como hoje ainda subindo um pouquinho, né? O Ethereum, 3%, chegou a cair lá embaixo, né? 1650, alguma coisa assim. Agora recuperou. O Bitcoin chegou a bater 24 mil, quase 24.200, dependendo da exchange, né? Agora voltou um pouquinho, mas ainda assim crescendo. Altcoins, pequena capitalização, ainda não estão pampando muito, né? Estão dando uns pumpzinhos esporádicos e tal. Mas 100, 100 grandes pumps aí. A gente separou alguns para ver no final, tá? Bom, a gente vê o que está acontecendo aqui. Já tenho falado durante o depoer dos últimos dias, inclusive no Twitter também. Por isso é importante me seguir em todas as redes sociais, né? Eu, pessoal, abri um short, tá? Quando a gente estava em 1.700... Opa, não é aqui não, pessoal. Aqui é do Bitcoin, do Ethereum. Quando a gente estava mais ou menos em 1.750, mais ou menos, algo assim. Eu, 45, 50, abri um short, tá? Mas não vou fechá-lo num curto espaço de tempo, a menos que tenha um grande dump imediato. Vou esperar aí ao decorrer dos próximos 10, 11 dias, que eu acredito que o mercado vai cair, como eu já venho dizendo para vocês, né? Mas cair, pessoal, não significa pá, vou despencar. Mas que simplesmente agora é o topo momentâneo, né? E a gente vai cair ao longo dos próximos 10, 11 dias, mais ou menos. Eu acredito que volte a chegar por volta de... Entre 1.400 e 1.500 o Ethereum. Aí sim eu fecho, né? Tomando sempre muito cuidado, hein, pessoal? Se vocês forem alavancar, alavancar é um cheque só de ida, tá? Venda descoberta, então, pô, isso é bem complicadinho, né? Você perde a liquidez, etc. Então faça sempre seguindo os mandamentos do Vila, apenas o dinheiro do uísque e nunca o dinheiro do leite, né? Com extrema responsabilidade e isso tudo, tá bom? E, pessoal, a gente viu o Fear and Greedy Index, então o índice de pessimismo e otimismo, né? Agora super otimista, certamente. Isso aqui vai cair até as 9 da noite, tá? Mas a gente saiu, né, do período gigantesco que a gente teve aqui abaixo de 30 pontos, né? A gente teve uns 3 dias, assim, acima de 30 pontos, né? Então foi o período mais longo da história, mas saiu dele. Depois, muito provavelmente, como eu falei, é aquele que a gente vai cair bastante aí nos próximos... Ao longo dos próximos 10 dias, mais ou menos 11. Mas depois, pessoal, tá? Eu não acho que vai continuar caindo, não, tá? Mas eu vou, obviamente, atualizar para vocês aqui, né? Se as coisas continuarem da mesma forma, talvez tenha uma subida. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, que eu até nem separei aqui, eu devia ter separado o último tweet que eu fiz. Eu falei um pouquinho, deixa eu até dar um zoom maior na minha linda carinha aqui, pessoal, tá? Então, quando que a gente vai ter um aumento relevante, né? No preço dos ativos, a gente voltar uma burã que todo mundo quer ver e tal, esse tipo de coisa. Isso vai demorar um pouquinho, né? As perspectivas a longo prazo são maravilhosas. Mas, em termos de preços de ativos, tudo plan, plan, etc., demora um pouco. Segundo todas as nossas projeções da Uniera, a gente acredita que isso vai começar a acontecer lá para o fim de setembro ou outubro, alguma coisa nesse sentido, tá? Muito provavelmente. Eu, pessoalmente, acho que no fim de outubro só, tá? Então, assim, não adianta a gente achar que do nada vai bombar e tal. E tem várias narrativas de economia macro, né? Que convergem com isso, né? Inclusive a guerra no Ocidente, a guerra na Ucrânia, né? A gente vai chegar perto, pô, ah, mas setembro é verão, beleza, né? Mas aí você vai ter já setembro, outubro. Aí o pessoal já vai começar a preparar, né? Que dezembro tá logo ali, é o inverno, né? E, obviamente, a gente sabe toda a crise de gás que tá acontecendo, etc. Então, eu duvido que eles vão arriscar, né? Ter algum problema seríssimo de abastecimento, talvez até com morte de pessoas, né? Na Europa, então talvez chegue em alguma solução aí em relação à guerra, pelo menos algo mais claro pras pessoas, né? E isso pode convergir com tudo ao mesmo tempo, né? Tem vários tipos de notícia positiva no cenário macro, né? No cenário dentro do cripto, né? Só cripto a gente vai ter o demurge cada vez mais perto, né? A tentativa, se eu não me engano, é de 19 de setembro, né? A primeira tentativa do demurge virar proof of stake. Então, a gente vai ter várias coisas convergindo, né? Pra que o mercado dê o início de uma estourada, tá? Não vai ser os mesmos níveis do passado, mas é tal qual, mais ou menos, o que a gente teve lá no início de 2020, né? São essas pequenas espigadas de determinadas narrativas específicas, né? Como a gente teve o mercado de finanças descentralizados, com o advento da Uniswap, né? Como a gente teve o Polkadot, tudo que tinha um pontinho rosa bombava. A gente vai ter outras novas narrativas aí, tá bom? Então, voltando, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque a express tem que ser rápida. E o express tá aqui, pessoal? O pessoal cobrou o express, o express tá aqui, tá? Hoje não tô com o triplo, né? Mas já tomei dois, esse é o terceiro. Então, a prática é, tá? Primeiro, dando um salve aqui pro grande Cássio Gurson, né? Que citou o Cripto Bila, tá? Com a Telegraph novamente. Então, agradecer ele aqui. Nem sei onde é que eu tô citado aqui. Deixa eu ver aqui, aqui. Opa, aqui. Tinha feito o highlight, sabia? Tá? Tô falando mais ou menos o que eu sempre falo pra vocês aqui, né? Da minha visão, etc. O que vai acontecer e tal. Tem até umas aspas bem grandes aqui. Muito obrigado aí, Cássio, pessoal, do Cointelegraph. Tá bom? E, pessoal, mais uma notícia do Cointelegraph, né? Também feito pelo Cássio aqui. Seguindo o exemplo do Nubank, o Santander, do Brasil, tá? Vai liberar a compra de Bitcoin e alguns outros ativos, pessoal. Isso aqui é gigantesco, hein? Pessoa física e jurídica. Vai poder comprar direto do aplicativo ou do site. Enfim, bem legal, tá? Isso aqui não tem uma data exatamente definida, mas, né? Pelos que eles dizem aqui, muito provavelmente em poucos meses já vai estar... Já vai ter uma definição quanto a isso e aí vai ter uma data específica, tá? Muito provavelmente eles vão fazer uma parceria, tá? O Paulo Nubank fez com a Pax. A Nubank, por sinal, outra notícia que eu não separei, pessoal. A Nubank passou o mercado Bitcoin. Um volume. Claro, pode separar no curto, talvez. Pra vocês verem o poder do varejão. E o varejão que rege a Buron. Eu sempre falo aqui. Não é dinheiro institucional. Ah, mas tem bilhões. Dane-se que tem bilhões e bilhões. Isso aí não move preço. O que move preço é o varejão. Indo na exchange ali, comprando, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá bom? Então, bem bacana aí a concorrência aumentando. Bom pra todo mundo, né? Dentro do mercado cripto. Próxima notícia. Cardano, Cardano, pessoal. Aluciaram o segundo atraso do vazio, tá? O hard fork aqui. Ou o vazio, enfim. Pessoal, é complicado, viu? Eu tento não fazer piada dos cardanistas. Tento não fazer piada do charlinho. Mas não dá, pessoal. Não tem rumo a que ele entrega. Agora, vê, vê, né? Se, por exemplo, se aí tem algum problema no ticket de classe executiva que ele comprou pra tirar férias com o dinheiro dos cardanistas. Aí dá, aí dá. Aí dá tudo a funcionar, velho. Aí não tem atraso, nada disso. Se tiver, pega o jato particular, né? Mas, aqui, mais um atraso, né? Impressionante a incompetência dessas pessoas. Aí fala, ah, mas não é incompetência. Atraso acontece. Cara, desculpa. Se atrasar quase quatro anos, isso aí, isso não dá pra você falar que é simplesmente só incompetência. Tem muita maldade aí, né? De fazer anúncio, tal. Valoriza a moeda, engaja a comunidade, etc. Não entrega, tá? Então, é bem complicado aí essa situação da cardanão ao meu ver como vocês sabem bem a minha opinião, tá? Porque, assim, o problema não é só não entregar. É falar que vai entregar e não entrega e com uma repetição absurda, né? Pra cada coisa, assim, é um tormento. E, assim, eu fico pensando nisso a longo prazo. Porque, lógico, a curto prazo pouco muda, tal. Os cardanistas são fanboys, né? No bom e no mau sentido, tal. É igual o fanboy da Apple, esse tipo de coisa. Só que o fanboy da Apple, pelo menos, tem um produto entregue, né? E aí, ele é fanboy daquilo. O da Cardano, não. Não tem nada entregue. Ele é fanboy, sei lá, do além, tal. Do espírito, tal. Mas de coisas entregues, né? De coisas tangíveis, realmente, não tem nada, tá? É muito triste isso, tá? Primeira data, né? Era pra ser dia 29 de junho. Aí, eles falaram que o problema que aconteceu na Terra, daí o ST que perdeu o PEG. E aqui tá escrito até errado na matéria. Era o SDT, não é o SDT, é o ST, né? E aí, perdeu o PEG. E aí, foi esse problema que aconteceu. Cara, pelo amor de Deus. O que é uma coisa que tem a ver com a outra, né? E aí, tudo bem. Aí, você atrasou mais um mês. Ah, pra julho, dia 28. Aí, não. Aí, não vai dar pra entregar. Vai levar mais tempo. Agora, não tem ainda uma data específica, tá? Simplesmente, vai ser depois. E vamos ver quando é que vai ser. E é complicado isso aqui, sabe? Porque você já demorou quatro anos. Então, se você demorar, sei lá, mais um ano, ninguém vai encher o saco e tal. Mas coloca datas plausíveis, né? Não tem como, assim, você falar que vai ser mês que vem. Pô, você teve um mês pra trabalhar mais e não conseguiu entregar? Pô, cara, se você tem um... Ah, não, mas eu trabalho muito mais sempre. Tudo bem. Então, coloca três meses e entregue em dois, né? Pô, aí os caras vão falar. Pô, legal, eles entregaram antes. Mas não dá, né? De um projeto que a gente sabe que promete, 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 promete há quatro anos e não entrega praticamente nada, é muito complicado, tá? E principalmente quando vier outros protocolos de primeira camada que começaram a entregar mais ainda e a rede de dinheiro ficar mais barata e escalável com o Tiro 2.0, que não é simplesmente a mudança de Proof of Work pra Proof of Stake, né? Muito mais que isso. Vai ter implementação de zero knowledge ao longo dos próximos anos, né? Vai ter outro tipo de implementação que aí sim vai ficar ultra escalável, né? Então, vão ter outros concorrentes, né? Obviamente, Solana, etc. Mas se a Cardano não vier, cara, as pessoas vão perder um pouco a paciência nisso. E não digo só do ponto de vista de investidor, digo de desenvolvedor, né? Que é ele que, no final, entrega soluções que vão fazer com que indiretamente haja valorização do preço do ativo, no caso da moeda, né? Da Cardano ou de qualquer outra, no longo prazo, tá? Então, vamos lá. Próxima notícia é o Salvador, pessoal. O Salvador é aqui, nossa grande Naíbe Bukele, né? Bom, o Salvador disse que a aposta no Bitcoin vai funcionar, mas precisa de mais tempo pra colher os frutos. Bom, óbvio, concordo totalmente, né? Com essa visão e tal. Discordo com o que foi feito, né? Pra construir lá o Hospital Pet, embora adore pets, né? Que a Bitcoin não esteja assistindo aqui a live, tá? Mas... Aliás, ela tá na escolinha, tá se comportando bem, viu, pessoal? Tá melhorando, ficando educado na linha, tá? Muito bem. Não tá lidando com cardanistas, nada disso, só com gente que realmente promete entrega, tá? Enfim. Mas ele acabou construindo isso com o dinheiro da valorização do Bitcoin que ele pegou em dólar. Uma coisa absurda, assim, né? E isso eu falei que eu era totalmente contra e tal, né? Mas é muito mais que isso que eles estão construindo. Não é simplesmente você comprar Bitcoin e tal pro tesouro. Você tá construindo a Bitcoin City, que isso vai ser um centro, sem dúvida. Como eu falei que o Rio de Janeiro, inclusive, pode ser um grande centro. O Salvador também pode ser uma opção. Assim como vai Dubai, etc. E muita gente, pessoal. Você acha que é americano quer ir pra Dubai? Puta, puta, saco. Longe. Longe. É ditadura. Se morre lá o Bin Zayed, vai saber o que o filho dele vai fazer, se vai manter as leis ou não. O pessoal não quer. O pessoal, putz, é muito... O pessoal quer sol, mas não sol de deserto, né? O sol com praia, com algo que tenha uma umidade no ar, etc. Então, putz, Rio de Janeiro e El Salvador são ótimas opções. Então, não tem nem como comparar em termos de qualidade de vida, pelo menos na minha opinião. Cada um faz o que quer. E principalmente segurança, né? Do ponto de vista do investidor. Isso é muito importante. Isso o Brasil pode sair na frente também. E El Salvador vai ser uma opção. Então, assim, tem a Bitcoin City, tem a... Bom, a Surf City também. Tem a questão da mineração através do vulcão, né? Então, vai ser energia 100% limpa, tal. Então, tem muitas coisas legais que, óbvio, que vai ser realmente... Vai ser colhido os frutos a longo prazo, não a curto prazo, tá? Próxima notícia. Essa aqui é mais filosófica, tá? Não vou nem falar muito aqui. A gente pode até separar, depende para a cripto de quinta. Sobre o Vitalik, falando sobre DAOs, tal. Estão tendo várias discussões legais no Twitter sobre isso, né? E o Vitalik, né? Ele tem medo, né? Que pessoas com muita fome de poder... Bom, no Brasil... Né? E a gente tem dois aí que a gente sabe como é que são. Mas, enfim, muita fome de poder. Acabam fazendo qualquer coisa aí, né? Para... Enfim, para ter poder sobre uma determinada DAO, uma determinada organização autônoma descentralizada, né? E por quê? Como que as DAOs funcionam? Só para falar rapidamente para quem não entende. Né? Então, a DAO, em geral, né? Você tem tokens, um token de governança, né? E esses tokens têm um determinado poder de voto, né? Que é... Putz, determinados tokens que você tem valem um voto ou valem dois ou cada token em si vale um voto, tal. E aí você volta para os próximos rumos, né? Da DAO, inclusive, fazendo novas propostas, esse tipo de coisa, etc. Né? E... E tudo isso tem pré-requisitos, tem regras específicas, né? Eu estou falando de um modo bem genérico e tal. E ele falou que é complicado esse tipo de governança, né? Determinadas aplicações porque, putz, as pessoas que vão querer poder vão acabar comprando, entre aspas, os votos, né? Vão falar, sei lá, eu te dou, por exemplo, um token. Ele não fala isso, tá? Mas nas entrelinhas é isso. O cara, ah, te dou um token, te dou um benefício, etc. Você delega os seus tokens para mim, né? E aí o poder de decisão dos seus tokens é meu, etc e tal. É verdade, né? Isso aí é um ponto que aos poucos, né? Isso vai ter que ser melhorado no futuro. Mas, né? Um outro usuário do tweet aqui apontou, né? Que, putz, você não tem como proibir a pessoa de delegar os votos para quem ela queira, né? E na prática, pessoal, isso já acontece na democracia, né? Isso acontece, principalmente no parlamentarismo, né? Então, de acordo com o membro da comunidade ali, todo mundo, esperar que todo mundo participe é impossível, né? De forma não ativa, vou lá, haha. Não, às vezes a pessoa simplesmente delega e, putz, você elege quem você quiser ir, cara, né? E, então, assim, esse tipo de delegação voluntária, ele até fala que é melhor do que você não ter poder de decisão nenhum. Isso eu concordo totalmente. Ah, mas se o cara fez besteira, ele vai fazer besteira durante um período específico. Depois você tira a delegação dele e joga em quem você quiser, tá? Então, assim, o mundo perfeito não existe, tá, pessoal? Mas a gente tem que fazer e buscar sempre o que é possível, né? E aqui, pessoal, na última, enfim, na conferência da Itirão de Paris, que teve há pouco tempo, né? A Hilary Kivitz, né? Discutindo sobre DAOs, etc, tal, sobre essa questão, né? De como você pode prevenir o sequestro, né? Da DAO através dos seus tokens, etc, tal. E ela fala, né? Que é possível você adicionar certas pílulas, né? Certas coisinhas no contrato inteligente pra que os votos sejam diluídos, né? E que as pessoas que tentam tirar vantagem disso não tenham grandes poderes. Tem várias redes que dá pra ser feita, só que, obviamente, vai ser melhorado ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, tal. Mas eu não tenho essa... Eu entendo a preocupação do Vitalik, acho que é importante você trazer isso pra discussão. mas eu não tenho todo esse receio que ele tem, não. Eu acho que é um processo normal da evolução de qualquer coisa. E aqui, o conselho das DAOs, o tipo de governança das DAOs. Falando, Jack, de altcoin pequena capitalização de mercado, a Esperchain, fizeram parceria aqui com a Crypto Society, mais uma parceria para eles. A Esperchain tem dinheiro grande também. Noodle, Noodle, né? Internet das coisas. Bom, pessoal, aqui tem duas coisinhas, tem o primeiro concurso aqui que eles vão estar fazendo um giveaway, ou seja, um free moneyzinho de 500 unidades do token deles pra 10 pessoas que fizerem essas coisinhas aqui. Então, é só seguir as regrinhas e vocês podem ganhar. E a Noodle, pra quem não sabe, é a internet inteligente. Então, você baixa um aplicativo, você fornece a sua internet para a Noodle e através de serviços que eles têm ou com estados ou com empresas privadas, eles recompensam você pelo uso dessa internet. Então, por exemplo, se eu dou esse exemplo aqui, eu estou no Waze dirigindo no trânsito, eu não estou usando toda a internet, que eu posso usar tal. Então, eu dou uma parte pra Noodle, a Noodle, de repente, para no farol, esse farol é inteligente, ele tem que puxar a internet de algum lugar, é muito mais barato puxar de você, porque vai estar compartilhando a sua do que contratar uma própria. Então, puxa a sua, começa a ler, tem um carro aqui, dois carros aqui, três carros aqui, então, esse aqui eu vou abrir o farol antes do que o outro, porque o outro tem menos carros no momento, esse tipo de coisa. Então, isso eu estou dando um exemplo só com o farol, mas tudo vai se conversar. Então, a Noodle, a aplicação dela é gigantesca. Tá bom? Próxima notícia, CoinWeb. Isso aqui é importante para quem tem a CoinWeb, possível competidor da Polkadot, protocolo de camada zero, abriram mais 24 horas para estacar mais um milhão de unidades. Então, tem que correr lá para quem quiser. Vamos lá, Lozless. Isso aqui é bem legal também da Lozless, protocolo de segurança para você perder menos. Já previnei vários hacks ao longo da história. Eles criaram essa, a Aegis, não sei se a pronúncia está correta, mas é uma ferramenta B2B Business to Business, então, de empresa para empresa. E aí, a pessoa pode, de forma simples, contratar o serviço da Lozless sem precisar ter uma burocracia ou algo exclusivo para eles, TaylorMade. Cidus, apartamentos, venda, 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 6 mil unidades, que, enfim, tem vários use case aqui dos apartamentos da Cidus, desde armazenar o inventário, o item de casa, etc, produzir farmacêuticos, que você pode melhorar o desempenho do seu personagem com isso e outras coisas. Só ler aqui, só ler aqui e vocês vão ter acesso a todas as novidades. Próximo, Write Swing. Write Swing, eles lançaram o app hoje na Google Play, pessoal, tá? Enquanto eu estava preparando a live. Só que, tem um probleminha, pessoal, se verem aqui, tá? Dentei baixar aqui com o meu aplicativo, não está disponível ainda. Entrei em contato com eles, deixa eu até ver se eles responderam aqui, pessoal, responderam aqui, responderam que vão ver, tá? O que está, agradecer aqui, eu dou o feedback direto para eles, tá? E eles vão ver porque que não está disponível, provavelmente alguma restrição, eu acredito que seja de país, tá? Mas, como o meu celular nem está registrado no Brasil, talvez com vocês, vocês consigam baixar o app sem problema, depois deixa o feedback aqui no comentário, tá? Até bom para eu passar para eles. Próximo, Pay Network. Olha que legal, aqui você pode participar, tá? Da discussão de como vai ser o futuro da Ignition, que é um launchpad deles, né? Então, você completa o formuláriozinho aqui, de repente, eles podem até ser contratados, dependendo da ideia que vocês derem aí, ou serem recompensados por tal. Purify, Purify, não sei se importante aqui, eles já, Purify é para purificar seus tokens, né? Então, para ter certeza que seus tokens ou moedas não tem nenhum tipo de origem ilícita, né? Seja por lavagem de dinheiro, seja por hacker, esse tipo de coisa, né? Então, de compliance, bem bacana, tá? Fizeram um threadzinho aqui, tal, no roleio todo, mas o importante aqui é que todos os tokens já foram distribuídos para os compradores de pré-venda, tá? Então, isso aqui é bem legal, pessoal, já foram distribuídos, então não vai ter pressão de venda sobre isso. Lembrando que a Purify tem um market cap que beira o ridículo, né? 400 mil dólares, praticamente nada. E um full deluxe de 1 milhão. Mas, apesar de tudo isso, o Crypto Vila não vai comprar mais Purify, tá? Eu vou esperar cair mais, porque eu acho que vai cair mais isso aqui, tá? Porque eu acho que, como eu falei, eu acho que o mercado como um todo vai cair, e quando tiver, putz, talvez uns 30% abaixo disso, aí eu acho que realmente eu vou fazer uma bag maiorzinha, tá? Continuando, Loch Ness, pessoal, aqui uns pumpzinhos, tá? Só separei dois, a Loch Ness fez um pumpzinho de 20% quase, e a Eternity Chain tava 15%, agora abaixou um pouquinho, tá 11,5%, tá bom, pessoal? Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, por favor, deixa o like aí, deixa o like aí, tá? Domingo, vou tentar fazer a live, mas não posso garantir, mas aviso vocês nas outras redes sociais, tá bom? Deixa o like aí, compartilha com a galera, mesmo que não compartilha, pessoal, clica em compartilhar, e já me ajuda muito, clicando em compartilhar aí, que aí o YouTube acha que você vai compartilhar, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado pela presença, deixando o like, tchau, tchau. Like this video, subscribe to CryptoVilla's channel, and click on the bell button, in order to turn on your notifications. Also, don't forget to follow him on Twitter. That's the only way to get notified earlier, so you can take advantage of this. Information is power. Early information is profit. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.